Oi galera, meu nome é Fabrício Jucá e você está no canal Malvado Favorito Fit. Seja bem-vindo, beleza? Hoje a atividade vai ser realizada em casa, como vocês podem ver, e é bem facinho. Eu quero que vocês façam comigo, beleza? Vamos lá? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 Beleza? Um abraço.